Sabe por que não saio da tua mente É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho e meia boca Comigo é logo e doida a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Sabe por que não saio da tua mente É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho e meia boca Comigo é logo e doida a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Falou, um beijo